Olá, bem-vindos a mais um vídeo da TecGauss. Iremos apresentar neste vídeo os modelos de bobinas de ignição e sua evolução. A bobina de ignição é, na verdade, um transformador que irá elevar a voltagem da bateria para aproximadamente 30.000 volts. Ela é composta por dois enrolamentos, um denominado primário, onde é aplicado os 12 volts e o outro secundário. Onde é gerada a alta voltagem. As primeiras bobinas eram refrigeradas a óleo e eram comandadas pelo platinado ou pelo módulo de ignição, usadas em veículos com distribuidor. As bobinas de centelha dupla ou perdida surgiram juntamente com a extinção do distribuidor. Elas levam esse apelido devido ao fato de liberarem duas centelhas simultaneamente, mas somente uma é utilizada. Pois a outra centelha se dará simultaneamente no cilindro em que está o ciclo de descarga. Nesta família, existem bobinas com módulo de ignição ou circuito de potência interno e a essência de filtro eletrônico. Com a evolução dos veículos e os constantes aprimoramentos dos circuitos elétricos e eletrônicos, surgiu um novo modelo de bobina de ignição, também conhecida como caneta. Elas são acopladas diretamente sobre as velas, eliminando assim os cabos de velas. Seu comando pode ser feito diretamente pela central de injeção ou passando por um circuito de potência incorporado na própria bobina. Uma variação dessas bobinas são as do tipo barra ou múltiplas, onde as mesmas estão em uma mesma base, podendo funcionar independentemente para 3 ou 4 cilindros, ou em pares, como as de faísca perdida, para 4 cilindros. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo da TecGauss, onde teremos a continuação sobre o tema bobinas de ignição. Obrigado pela atenção e até lá!